E com prazer registramos mais uma vez, por muitos anos consecutivos, a presença ilustre da Bonuncio e Joias. Aqui representado por toda a família e o Tiago que vai falar pra gente, né Tiago, como é bom nós sermos reconhecidos pelo que fazemos. Como é bom saber que agradamos o público que buscamos, né, e podemos perceber aquilo que ele almeja, aquilo que ele espera, aquilo que ele aspira, a nível de comércio, de serviços. E a Bonuncio e Joias há tantos anos na estrada, há tantos anos sabendo bem interpretar tudo o que o público gosta. A nível de joias, de confecção de joias próprias, né, a linha mais completa de relógios também pra toda a cidade, né. É verdade. E a gente quer agradecer também a todos os nossos clientes, aos nossos colaboradores, também aos nossos funcionários, tudo que tem feito um belo trabalho. A gente fez um investimento muito legal com novidades, com um diferencial que ninguém tem e a gente quer sair na frente sempre. E a gente agradece todo mundo aí. E esse diferencial que faz o diferencial da sua marca, da sua empresa, né, a ponto de ser consagrado e apontado pela opinião pública como a melhor. Tanto é que ela que está aqui representando esse segmento do comércio. E você amiga, você amigo, que justamente nos faz aumentar a responsabilidade para que no próximo ano também estejamos aqui, apontados por você como os melhores. Bonuncio e Joias, Thiago. Bonuncio e Joias, Thiago.